Vamos com a Vanessa? Vamos ouvir a Vanessa, então. Vamos lá. Vanessa, a gente teve eleição agora na França e viu que a esquerda se dividiu, não conseguiu chegar ao segundo turno. Ficou ali o Macron contra a extrema-direita da Le Pen. O que está acontecendo com a esquerda na Europa? Acho que é o único país onde tem a esquerda mais forte no poder. Na Espanha, você tem uma aliança do Partido Socialista com o Podemos. Em Portugal, a geringonça se desfez e ficou só o Partido Socialista, que é bem moderado, é uma centro-esquerda. E na França, esse desastre, que a esquerda não foi ao segundo turno. Muita gente diz que o Melanchon é um vitorioso da eleição. Ele colheu uma importante vitória. Mas não foi para o segundo turno. Qual é a avaliação? Está faltando projeto. A esquerda europeia ficou sem projeto de futuro. O que está acontecendo? Nossa, acho que você matou nessa última frase. A questão é projeto, gente. Veja, com o fim da polarização, a gente gosta dessa palavra aqui no Brasil agora, mas com o fim da União Soviética e com, digamos que, a hegemonia total do capitalismo nas economias europeias, já que não tinha o contraponto da União Soviética, o Estado de Bem-Estar Social deixou de ser uma defesa. E isso é uma questão do Estado de Bem-Estar Social. Estamos falando de uma esquerda mais radical, ou de uma esquerda que avance para além disso. E aí, pegando o caso da França, por exemplo, a gente tem o governo Macron que foi muito fraco para as populações mais desfavorecidas, para os trabalhadores. A gente viu os protestos dos coletes amarelos. Então, existe uma crise na França econômica, essa crise resfala nos trabalhadores, afeta muito os trabalhadores, mas ela não começa agora com a pandemia. Então, no governo Holand, por exemplo, que era um governo socialista, ele fez uma reforma trabalhista que foi muito dura para os trabalhadores. Então, como é que o trabalhador, como é que as pessoas olham para a esquerda, uma esquerda socialista, porque lá na Europa também sempre vão lembrar, os socialistas na Europa são bem moderados, são uma centro-esquerda que defendem esse projeto do bem-estar social. Mas quando eles olham para essa esquerda que não tem um projeto disruptivo, que ainda são neoliberais, que são capitalistas e que não têm mais a confiança da população, porque se as pessoas votaram no Holand, que era de um partido socialista e ele fez uma reforma trabalhista, se ele tirou direitos dos trabalhadores e depois o Macron fez o mesmo e aprofundou, por que eles votariam nesses partidos tradicionais? E aí isso se explica na votação pífia do partido socialista na França. Então, o que a gente viu nessa eleição, que eu acho que é o que a gente tira de grande lição dessa eleição, foi que no primeiro turno os candidatos antissistema, que eram a Le Pen e o Mélenchon, eles ficaram com 58% dos votos, entre outros, e os candidatos do sistema, que é a manutenção do status quo, ficaram aí com 42%. Então, eu ressalto muito isso, que as populações, as pessoas, elas querem radicalidade, elas querem ruptura com o sistema. Os discursos antissistema, eles têm uma reverberação, seja a direita ou a esquerda, só que a esquerda se modera muito, a esquerda sempre tenta se modular para estar mais ao centro, e a direita ela entendeu isso e ela vai para a radicalidade. A direita vai para a disputa, a esquerda faz esse discurso de ruptura, embora a gente saiba que ela é, na verdade, um aprofundamento do neoliberalismo, mas no discurso ela flerta com a população trabalhadora, ela flerta com essas pessoas que a gente chama de os perdedores da globalização, e a gente viu muito isso nos Estados Unidos, do Trump, quando ele falava com os brancos trabalhadores empobrecidos, e era isso, essas pessoas se ressentiam muito de ver negros ocupando poder, negros em posição de destaque, mulheres, minorias, migrantes, e se sentiam totalmente como se tivessem sido roubados, e esse é o sentimento na Europa, como se os imigrantes estivessem roubando os direitos, roubando essa situação econômica de uma França que já foi grande, e isso a Le Pen trouxe, essa tentativa, essa tentativa, esse discurso de voltar a uma França grande, uma França potente, e isso calou muito fundo nas pessoas, e elas acabaram tendo que escolher entre, de novo, a extrema-direita e o Macron, e tanto esse voto foi muito tímido, triste, não teve nada de festa da democracia, que agora o Mélenchon já fala em disputar o terceiro turno, e aí, só concluindo, eu não sei se o Mélenchon saiu derrotado, eu acho que não, eu acho que ele realmente teve aí uma votação expressiva, e agora ele quer disputar o terceiro turno das eleições legislativas, agora, o grande derrotado para mim foi o Macron, porque, de fato, ele pode se dar muito mal e perder a maioria agora no Congresso, é uma possibilidade, isso está em disputa, e ele vai ter que trabalhar muito para garantir a maioria e garantir o seu primeiro-ministro, porque pode ter aí uma coisa um pouco inusual, mas é um tal de sistema de coabitação e ter um governo, por exemplo, de direita com um primeiro-ministro de esquerda, e é isso que o Mélenchon está tentando agora fazer, ter essa maioria nas eleições que serão em dois meses, em junho. Perfeito, belíssima explicação, né?